Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é quase um desenho e falo. O desenho já tá feito, mas o que eu quero passar aqui é talvez uma lição de vida expressada dentro de uma metáfora que acabei realizando dentro do meu trabalho. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu não estava passando por um momento muito feliz. Como a vida tem seus altos e baixos, isso afetou muito o meu corpo emocional e físico. Me trouxe também bloqueios criativos e uma descoberta no meio, as tirinhas autobiográficas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer em algum momento da minha vida. No final de junho eu desenhei a mão livre um retrato meu de frente pro espelho, algo que me marcou porque há anos não fazia isso, porque me subestimava demais. Aquarelai esse retrato com uma referência e uma inspiração numa pintura da Agne Cecil, a minha diva master, minha musa. Mas depois que fiz algumas camadas eu parei e dei um tempo, pras ideias se reformularem e encontrar um sentido maior para elas. No meio de julho, após ter saído com uma amiga e ter refletido mais uma vez sobre a fase ruim que venho passando, entrei em diversas conclusões e lembrei de uma técnica que aprendi com a minha musa e amada Katarina Gushiken, a Kintsugi. Kintsugi é uma palavra japonesa que significa marcenaria de ouro. Esta arte japonesa consiste em reparar cerâmica quebrada com um tipo de cola e ouro, prata ou platina. A filosofia japonesa trata a ruptura e sua reparação como parte da história do objeto, e assim sendo, não deve ser disfarçada ou escondida, assim como os ocidentais fazem com a dor. As falhas japonesas e fissuras, ao invés de serem disfarçadas e escondidas, são acentuadas e celebradas como partes mais importantes da peça. Nesse caso, eu usei do meu próprio retrato como uma representação física de mim mesma. Como sempre, dentro de minha poética, as cores são minhas emoções que borbulham e escorrem. Atualmente, eu me sinto assim. E o ato de rasgar em pedacinhos meu retrato foi o modo de representar como me sinto por dentro, estilhaçada, em cacos e em pedaços. E como vou encontrar a minha cicatrização? Com o Kintsugi. Me remendando com tinta dourada em cada pedacinho do meu ser. Ter feito essa performance, ter gravado, ter feito live no Instagram e ver a reação das pessoas dizendo, não rasga, tá lindo, ou que dó, foi de imensa importância. Quando algum amigo está passando por uma situação difícil, não imaginamos o quão destruído e magoado ele está. Ele pode estar totalmente sem chão também. Olhar para uma pessoa que está se sentindo desgastada emocionalmente e aparenta estar fisicamente cansada, como se fosse um usuário de drogas, é o mesmo para quando olhamos e dizemos, que dó. Ou também dizer a alguém, não se rasgue, você é lindo. Como se rasgar fosse um ato de se cortar, de se quebrar, de se autodestruir e machucar. Fiz a live e faço esse vídeo como forma de questionar a todos, talvez de fazer sentir e ajudar a extravasar. Já que a arte está aqui para isso, não para ser bela, mas para nos fazer repensar sobre tudo. Observar a reação das pessoas faz parte desta performance. Quando externalizamos nossos sentimentos de maneira metafórica, descontando em objetos, da qual criamos um certo apego emocional, nós damos mais valor àquilo por ser algo palpável. E assim reagimos como as meninas reagiram na live. Quando você encontrar algum amigo que esteja passando por isso, dê um abraço. Este gesto mostra empatia e de quebra você ajuda a reconstruir mais uma peça que está quebrada. Ter feito esta performance ajuda de qualquer jeito para colocarmos toda a nossa energia ruim e sentimentos negativos para fora, para não fugirmos dele e sim lidar diretamente com ele, para não pesar o nosso ser e depositar isso em objeto real. É um tipo de terapia pessoal, querendo ou não, guardar energias tristes dentro de si por conta de uma experiência ruim faz mal e muito. Geralmente isso se espelha muito no nosso corpo, coisas ruins, energias ruins, sentimentos ruins guardados durante muito tempo vão sempre aparecer em dores, doenças no nosso corpo, na nossa carne, no nosso físico. Fazer esse tipo de ritual me ajudará a renovar e purificar, me marcará na minha arte e na minha vida. Marcará também o início de uma nova fase, já que hoje, dia 21 de julho, é meu aniversário. Algo a se lembrar também, sempre que vier a sofrer futuras rachaduras e conseguir me consertar depois. Após os rasgos que fiz, quando comecei a juntar os pedaços ao vivo na live, eu senti uma ponta de ansiedade e de que eu não conseguiria e não daria tempo suficiente para fazer, de conseguir juntar todas aquelas pecinhas. Mas depois eu me lembrei que eu não precisava disso. Eu lembrei que na vida, não importa quanto tempo eu levarei para recolher todos esses meus cacos, eu levarei o tempo que for, sem pressa, sem ansiedade, sem me cobrar. Apenas ser gentil comigo mesma, eu já sofri tanto, não preciso disso. Assim cuidamos bem de nós mesmos, cultivando amor próprio. Durante o tempo que eu for juntar meus pedacinhos, colarei por precaução com curativos, até juntar todas as peças. Sim, como um quebra-cabeça. Até conseguir recuperar todos, colarei e juntarei na parte de trás. E finalmente sim, poderei retirar esses curativos que ficam visíveis. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Só assim poderei passar a minha cola e finalmente recobrir com ouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto